Eu quero levar a minha câmera rosa Eu vou filmar tudo da lua Eu quero levar a minha câmera rosa Vou sentar, 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 sentar... Piores tatuagens para homenagear a mãe! Caramba! O que tá escrito? Me chamam de filha da puta, mas a senhora é joia! Olha aqui, olha o meu avô! O que não fazer quando troca o chuveiro? Vamos ver se deu certo, né? Troquei o chuveiro... Fufufufu... Não achei uma má ideia! Pronto, doutor, tá trocado Obrigado por ter trocado o chuveiro, viu? Posso dar uma testada? O senhor fica à vontade aí, viu? Eu não achei uma má ideia! A senhora pode me ver um copo de leite, por favor? Desnatado ou sem desnatar? Você tem o integral? Com gordura ou sem gordura? Você pode tirar a gordura pra mim? Na xícara ou no copo? Patata... Aaaah! Do you know what time is it? Oh, fuck yourself! Novela bíblica da Record A cobra é a escolhida! Não vão levar! Ela saiu do meu ventre! Tu és a virgem que deu luz a uma cobra! Olha, amor, vamos conversar com o negócio de virgem! Tu és virgem que eu sei! Tu és muito virgem! Aí! Cês são tudo virgem, em nome de Deus, de Jesus! Cês são tudo virgem! Aqui no Egito... Escuta aqui! Aqui no Egito... A cobra traz a maçã... No pecado! Propagandas improváveis para The Walking Dead Mamãe! Mamãe, o papai está andando! The Walking Dead! E agora... A nova moda de Paris! Ruas de São Paulo! Streets of São Paulo! Repare como os modelos são pobres, mas estão super bem vestidos! Maravilhoso! Agora o prefeito de São Paulo que trouxe esses modelos vai dizer umas palavras... Prefeito! Oi, pessoal! Bom, eu trouxe essa inovação dessa parceria público-privada pra trazer a pobreza pra Europa, que tava sem! E aqui a gente tá com ela, que é a cara dessa campanha, ela que é pobre... Ela que nunca viu uma nota de 50 reais, nem sabe a cor... Ela que cheira... Ela que cheira avanço... Senhoras e senhores! Vocês sabem se eu posso levar minha câmera? Ah, eu acho que não tem problema, não é? O quê? Uma câmera! Eu quero levar a minha câmera rosa! Eu vou filmar tudo da lua! Eu quero levar a minha câmera rosa! Vou sentar! Senta! 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 Vai ser importante ter algum registro! Quando a gente chega pra navegação, com a nave descendo até o chão e desce... 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1... E vai lançar! 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 E Precisa ser aniversário pra ter bolo? Ah, não precisa! Não é lógico? Pra quem? Oi? Pra quem? Você tem problema? Parece. Você tá escutando o que eu tô falando? Oi? Você é meu cunhado surdo? É... É... Ah... Putz! Que oração? Aqui não tem relógio? Não! Pois não? Eu te chamei? Não foi aqui que tinha um garçom? Você é garçom? Não tá escrito? Minha sogra contratou um garçom? Pra quê? Por que você tá sendo tão rude? Por que você tá sendo tão estirido? Por que você não deixa ele brincar? Por que você não deixa ele brincar? Por que você não deixa ele brincar? Professora? Oi? Tu tanca a mão livre aí? Ô professora! Oi? Esse seu coração aí tá vago? Não! Getúlio Vargas! Vai piorar, gente, calma! Professor, eu já entendi... Oi! Eu já entendi, mas quando é que começa a nossa história? Oi! Oi! Ô professor... Tô de mudança! Tá afim de conhecer a República Nova? Nova... Piores coisas para se ler em uma carteira de trabalho. Professora de história! Piores momentos para chover. Choveu, né? Choveu, né? Choveu, né? Choveu, né? Ah... E é verdade isso aí, né? Padreado em fase boa, né? A NASA me ligou A NASA me chamou Hello! Agora eu vou ser Uma astronauta E eu sou Deus! Eu sou Deus! E aí